Oi gente, minha receitinha de hoje vai ser um arroz à grega, esse prato combina muito bem para o Natal, nós estamos na semana do Natal, então vamos fazer um arroz à grega. Aqui na panela, na frigideira eu vou usar um fio de óleo, estou usando óleo girassol, óleo de girassol, mas pode usar qualquer um óleo que você tiver aí, e vamos iniciar aqui dando uma fritadinha no nosso alho, vou usar um dente de alho. Dá uma fritadinha nesse alho aqui, quando estiver começando a dourar, vamos largar a cebola. Já mudou de cor aqui o nosso alho, ó, agora vamos largar a cebola, eu teinei a cebola aqui, picadinha, tudo eu piquei tudo mais ou menos o tamanho dos pedacinhos de todos, ó, para ficar bonito o nosso prato. Agora vamos dar uma murchada aqui na cebola, gente, eu vou dar uma boa murchada aqui na nossa cebola, agora eu vou largar os pimentão, porque eu tenho o vermelho, ó, juntando todos eles juntos, dá uma xícara de pimentão, ó, eu tenho o vermelho, o verde e o amarelo. Agora vamos misturar. Gente, eu já vou largar aqui a cenoura, ó, eu tenho meia xícara de cenoura, ó, picadinha, tudo mais ou menos o mesmo tamanho. né, né, para ficar bonito o nosso prato. Agora vamos deixar aqui dar uma boa murchada aqui no nosso tempero. Gente, o sal, ó, eu vou largar uma pitada de sal, ó, com três dedos e vou provar, né, o sal é agulha, e vou dar uma tapadinha e vamos deixar um pouquinho aqui. Continuando aqui, eu já vou largar a uva passa, eu tenho uma xícara de uva passa aqui. Faz parte, né, do nosso arroz, agrega. Que lindo, tá, essa panela aqui, né. Gente, aqui, ó, já deu, a ervilha tá congelada, vou usar essa ervilha que a gente compra congelada no mercado, ó. Daí eu vou largar a ervilha e já deu. Agora ela só se pangela aqui no calor da, dos nossos arroz aqui. E aí vamos fazer o arroz. Tá bom? Aqui eu já vou desligar. Gente, agora vamos fazer o arroz. Eu vou colocar aqui na panela um fio de óleo, azeite de girassol e uma xícara de arroz. Eu já vou colocar o sal. Gente, o sal tem que cuidar porque eu já botei sal lá na... Nas misturas lá, eu vou colocar meia colher de sal só. E aí a gente vai provar. Vamos deixar dar uma boa fritada aqui nele, daí nós vamos botar água. A água já esquentei ali, já tá quente. Tem que ter água quente. E em uma xícara de arroz vai ir duas xícaras de arroz. Vamos deixar dar uma boa fritada aqui. Gente, ela já fritou bastante. Aqui ele já mudou de cor, o nosso arroz. Agora eu vou largar a água. Eu já tô com a minha água quente aqui, ó. E um xícara de arroz. O bom da água quente, ó, que ele já sai fervendo. Agora eu vou deixar cozinhar assim com meia tampa, ó. Já volto. Gente, olha só, tá quase seco já que o arroz, ó. Agora nós vamos continuar aqui. Eu vou pegar já e misturar nossas... Olha que lindo que tá essa prevedeira aqui. Vamos largar tudo aqui no nosso arroz. E aí eu vou botar o fogo, ó. Olha que lindo que tá essa panela, ó. Eu vou deixar aqui três minutinhos tapado assim. E já volto. Ficou pronto aqui, ó, o nosso arroz. Agora eu vou arrumar um pratinho pra nós comer essa delícia de gostosura, pessoal. Tchau. 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 Oi, gente. Vale um joinha aí, né? Meu arroz à grega. Então deixa um joinha aí pra fortalecer o canal. Se inscreva aí, compartilhe com os amigos, com a família de vocês, tá bom, pessoal? E vamos comer o nosso arroz à grega? Estamos na semana do Natal. E isso aqui faz parte da nossa ceia, né? Vamos provar aqui o nosso arroz à grega. Muito fácil de fazer e delicioso. Hummm... Eu amo isso aqui. Oh, divino! Delícia de gostosura, pessoal. Hummm... Muito bom. Faz aí, ó. Vale a pena. E que prato lindo, né? Pessoal. Hummm... Muito bom. Delícia e gostosura. Gente, pra quem ficou até o final, muito obrigada. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou ficar aqui com o meu arroz à grega. Hummm... Hummm... Tchau, tchau.